Oi Brasil, estamos aqui para mais uma receita muito humano do céu. E hoje nada mais, nada menos do que nuggets caseiro Brasil. Sim, meu filho Bernardo, ele ama nuggets. E nada melhor do que a gente saber o que colocar no nuggets, né? Então é uma receita muito fácil, muito prática. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber a receita todas as quintas-feiras. Então, bora para a nossa receita? Para os ingredientes, olha só. Aqui nós temos filé de peito de frango, cebola, alho, sal, pimenta-do-reino. Você pode usar o tempero que você quiser, tá bom? Então, gente, eu vou processar, ó, cebola, uma cebola pequena, dois dentinhos de alho. E vou colocar aqui o meu frango, deixa eu colocar aqui para frente. Peito de frango. Aquele nuggets a gente não sabe o que vai, então a gente vai usar peito de frango. Porque esse a gente sabe o que tem, né? E aí a gente tempera com um pouquinho de sal, ó. Opa! Vou colocar só um pouquinho de pimenta. Porque o Bernardo que é o que come mais, vamos e vamos processar. Mostra aqui embaixo. Vamos lá. Vamos ver, Brasil, olha aqui. Ficou uma maçaroca mesmo, ó. A ideia é essa. E agora nós vamos empanar. O que eu vou usar para empanar? O ovo. Vou bater os ovos. Então, se você for fazer uma quantidade muito grande, você pode dissolver em água, tá? Farinha de trigo, farinha de rosca. Como o meu filho, Bernardo, é levemente chato, você pode temperar aqui com páprica, sal. Mas o Bernardo é bem chatinho. Então, eu só vou colocar um pouquinho de sal aqui e um pouquinho no ovo. Então, vamos lá. Ó, gente, vou dar uma untadinha na mão com manteiga, tá? Tipo brigadeiro mesmo. E aí eu vou colocar aqui um punhado do nosso frango, ó. Ó. E aí a gente vai criar o formato do nosso nuggets, ó. Vou passar ele primeiro na farinha de trigo, tá? Ó. Agora eu venho para o ovo. Não tem jeito, né, gente? E agora na farinha de rosca. Se você quiser ele mais e mais crocante, você passa. Acho que eu vou passar mais uma vez no ovo, fazer uma camadinha maior, ó. Ovo. Novamente ovo. E farinha. Novamente. Deixa eu lavar uma rapidinha. Encho de farinha. E aqui tá nosso primeiro nuggets. Vou fazer o restante. E aí a gente vai colocar eles pra congelar um pouquinho pra gente fritar. Ou colocar na airfryer ou no forno. Como você preferir, tá bom? E aqui estão. Rendeu um pouco mais, tá, gente? Tem mais um pouquinho lá. E agora nós vamos fritar. Eu gosto muito de escorrer aqui. Então aqui eu tenho óleo quente. E eu também vou colocar uns na airfryer. Então dá pra fazer no forno, na airfryer ou aqui fritando, tá? E aí a gente vai colocar uns na airfryer. E aí a gente vai colocar uns na airfryer ou lá. E aí? E aí? E agora vamos para a melhor hora, né Brasil? Sem provar. O Bernardo vai comer meu nuggets, bem aquele que a gente compra, acho que melhor, porque tem peito de frango. Dá um like no vídeo se você gostou para esse vídeo alcançar mais pessoas, me segue lá no Instagram e aqui também ative o sininho. Beijo Brasil e até a próxima receita.